Fala! Fala galera, aqui é o Davi e vamos começar mais o primeiro vídeo do canal, tá ligado? E meu canal vai ter vários tipos de coisas, igual vai ter vídeo sobre o mome, a motinha, vai ter vídeo dela, vai ter vídeo sobre esse sal capeta, ali capeta, você vai ser gordinha aqui, que daqui no YouTube vai criar, olha o que vai criar, esse preto aqui não para de morder ela, gente, meu canal vai ser sobre essas coisas, tá ligado? E esse é o primeiro vídeo do nosso canal, se você viu, se inscreva, se você viu, se inscreva, compartilhe, deixa um like, e é isso galera, então faz isso aí, por favor, que você está me ajudando neste canal, e é isso né? Tchau, deixa um like, e eu fui!